Paz, querido, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar de missões. Três minutos. Esse é o meu alvo. Meu alvo vai chegar três minutos e conseguir. Eu gosto de falar de missões, né? Mas a gente está aqui. Vamos lá. Não, vamos conseguir. Vamos lá com a pergunta. A pergunta de hoje é como organizar uma secretaria de missões na igreja. O pessoal me escreve bastante sobre isso aí, né? Às vezes pelo Instagram. O pessoal fica vendo. Pastor, já trabalhou em secretaria? Já, já trabalhei em secretaria. A gente já organizou também na nossa igreja local, né? E tem sempre essa pergunta. Como organizar uma secretaria de missões? Eu sei que tem gente. Tem uma vez um camarada me perguntou. Eu tenho vídeos aqui falando sobre isso aí. E aí depois eu falo. Mas, pastor, você falar para os... Não, filho. Eu não estou te ensinando, não. Você pode apagar o vídeo agora mesmo. Não preciso te ensinar. Eu estou respondendo a pergunta que não foi feita. E a pergunta é como organizar uma secretaria de missões? Eu não quero ensinar ninguém. Não estou aqui para ensinar pastor. Vou mudar o mundo por causa disso aí, não. Está aí. Tem um botãozinho aí, um xizinho. Você clica e sai do vídeo. Vaza do vídeo. Não precisa me escutar, não. Agora, se você quiser me escutar, eu vou falar como você organizar uma secretaria. Primeiro, eu não colocaria uma pessoa que não tem afinidade nenhuma, não tem amor nenhum pelo trabalho de missões, tá? Ah, é um bom diácono, é um bom presbítero, é um bom obreiro. A irmãzinha, uma serva de Deus, não é? Mas essa pessoa não tem, está nem aí para a missão. Não tem aquele fogo no coração, por missões, nada. Está nem aí para a missão. Se você colocar a frente da secretaria, você vai matar a secretaria. Tá? Você acaba com a secretaria. E isso você vê pessoas... Existem pessoas que são muito empolgadas com o evangelismo, mas ela não entende nada de missões. Não queima o coração dela por missão. Ela não quer aprender sobre missões. Ela não quer crescer sobre missões. Ela nunca leu um livro de missionário. Ela não sabe de nada de missões. Missão para ela é pegar uma caixa de sonho e ir para o meio da rua e pregar no meio da rua. Entendeu? Então, aí o pastor pega essa pessoa super empolgada com o evangelismo, coloca à frente do trabalho e ele vai fazer atrocidades. E depois não adianta chorar. Ah, é duro. Trabalho de missões não vai para frente. Por que será? Coloca alguém. Se você tem alguém, coloca alguém para que possa... Você começa a falar de missões ali. Você vai vendo. Vê alguém dispondo uma pessoa que ama o trabalho de missões. Às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento. Mas ele tem aquele desejo por missões. Você pega ele, coloca à frente. Aí você vai dando as orientações e ele vai crescendo. Você pega um curso de missões, dá para ele. Você compra um livro de missões, dá. Ele lê o livro de missões. Você coloca um canal de missões, você... Ah, o camarada vai crescendo. Ele cresce no conhecimento e ele emprega e o trabalho cresce, tá? Então, tudo parte do amor. Eu posso até finalizar isso aqui, que o nosso vídeo é de três minutos, né? Mas se você colocar uma secretaria com pessoas que não tem afinado nenhuma pelo trabalho, ele pode ter todas as técnicas do mundo. Mas aquele negócio não vai para frente, tá? Você vai ter muito problema em relação a isso aí. Essa é a minha palavra. Volta a dizer, eu não estou aqui para ensinar a ninguém, tá? Só estou passando a experiência que eu tenho para você. Bom? Forte abraço. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.